E aí pessoal, beleza? Esse é o Dua na Realidade. Bom, como eu falei, um vídeo por semana, estamos aí de novo. E dessa vez com esse jogo maravilhoso que eu tenho um pequeno amor boleiro e que esse jogo é muito bom no competitivo e também só para se divertir. Rainbow Six, sim. É um jogo de estratégia onde um time fica dentro de uma casa e outro time tem que tentar invadir, usando uma estratégia e usando seus operadores. Cada operador tem sua habilidade especial diferente. Então, curtam galera, compartilhem o vídeo, isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. Espero que gostem e bora para o vídeo. Rafis, antes de jogar, ataques epiléticos podem acontecer em uma pequena parcela de jogadores. Quando é a exposição? Agora é tarde demais, não consegui ler o aviso. Eu vou ter que comprar o Red Dead Redemption 2. Por que, safado? Multiplayer. É um terrorista. Pra dar uma lembrada. Se não tiver a realidade... Naturwissenschaften! Normal... Normal, né? Ha ha ha! Eu, os meus estão trancados. Carregou aí pra você? Ah! O sucesso não te... Tá carregando. Onde você quer ir? Ah, pra proteger. É. Hum... Tem que pegar o quem que dá sudo, quem que dá escudo, eu não lembro. Que pariu. Eu vou com o... Tachanka. Ah, vou pôr o Bandit. Ah, o Tachanka põe a metralhadora, né? Pega! Vai. Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Vamos fechar. Fecha tudo! Ah, como que fecha? Eu esqueci. F! Ah, como que coloca esse negócio no chão aqui? O teu... O teu especial? O especial. O ponto do mouse. O... A bolinha do mouse. Cê vai por aí? Tá bom, eu cuidei de trás. Cê... Cê cuidei. Isso é burro, meu. Que burro! Dá zero pra ele! Aqui atrás, né? Tá funk? Quem me tirou? Ah, pra você. Filho da puta! Meu Deus! Meu Deus! Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Cuidei um lado que eu cuidei do outro. Caralho! Pega a metralhadora! Tira! Olha uns pezinhos ali. Não é. Onde? Na porta. Aí, atrás. Atire! Mas é, eu não sei Diga um oi para a minha Meu pequeno amigo Meu pequeno amigo Caralho Estourou atrás de mim Cara O cara explodiu Atrás de mim Filha da puta Estão tudo na porta Calma Lá onde você matou os dois Estão na porta É, pode tirar Pode tirar Aí é do lado Cuidado Tem mais um Não é, os dois Vai entrar no mesmo lugar Lá onde você matou os dois Já volta Do lado, do lado Caralho Nossa Olha Caralho Tinha PC ruim de mim Caralho Caralho We don't need now Education We don't need now Toddy controle Opa Achei 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 Pega os pontinhos Pega os pontinhos Nossa Quebraram todo mundo Que merda Já vimos que vamos perder As câmera Magulho Cadê as câmeras? Tem que procurar Ah, eu sei que estava mais fácil Vamos subir Vamos subir Oh, eu fui avistado Como? Como foi avistado? Pau no cu Nossa, o cara Nossa, o cara me eliminou já Ah, caveirão Filha da puta Foi caveira que eliminou? Foi Ah, é claro Eu subi no meio faceiro Caralho Caralho Carregado Cuidado, cuidado Entra degavar Quietinho Coloca só um pixel pra fora Isso Pixel O que é que é que vocês estão escutando Esperar que ele monta lá Que está quase morrendo Vai, sai aí Calma, calma Estratégia 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 Conceito de estratégia Em grego Estratégia Em latim Estratégia Em francês Estratégie Para com essa porra Para com essa porra aí Meu irmão Nossa Caralho, maluco Não é o problema Ai meu Deus Ai eu tinha Estratégia Matei Isso Quase, quase Falta um Falta um Foda-se o container Porra É matar os inimigos Igual assim Vai lá no container biológico Falei que ela é mais fácil Falei que ela é mais fácil Quanto a play É Sim, claro Vamos ver lá Vamos jogar na próxima Não pega o Tatiana Você não tem outro? Não Por que? O Tatiana que não é muito bom Mas se você quiser Pegue ele Ah, esse aí é bom Esse aí é bom Só pôr as armadilhas Na porta Você tem que pôr as armadilhas Na porta Cacete Nossa, os caras já entraram Eu acho que Cuidado, cuidado, cuidado Se esconde, se esconde Morri, caralho Como o cara pegou esse pixel aí Caralho, hein Ó, tem gente lá embaixo Tem gente lá embaixo Achei Otária Nossa, estão todos aqui É normal Ah, eles ficam vendo o drone, meu amor Ah, morreu o meu drone Cuidado, hein Cuidado, galera Cuidado, cuidado, sai daí, sai daí Vou esplugir ele Cuidado, hein Tu morreu? Ah, morreu Ah, um morreu Nossa Matei Ah, louco Que bichão, hein Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tem gente ali dentro Você tá dentro? Ah Vem pro lado, vai pro lado, vai pro lado Vem pra trás, vim pra trás, vim pra trás Vem pra trás, vim pra salvar Vem aqui Vem aí 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 Eu não acredito também Eu não acredito também Será, velho Vem aí Ai, caralho Vem aí 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 Ops. Tente uma. Aí, dois! Nossa! Eles estavam plantando alguma coisa Não, ele tava salvando o cara Bug Pau no seu cu Tá muito lag? Não, tá pouco É a lag, né? É, eu sei que é por causa da lag que você tá meio ruim É, você tem que compreender que a lag não ajuda muito Tipo, coloca aqui a coisa Coloca aqui a metralhadora Aonde? Aqui, no canto Aqui, ó O que? Olha o drone aqui, caralho Lá tá na mesa Filho da puta arrombada Olha quem tá Não, outro Caralho, cara! Ah, que mentira! Ah, não Eu dei um monte de tiro no cara e não matou Ah, vai tomar no cu Ah, que mentira Caralho, eu sei que é muito errado, mas sabe quem que essa mulher me lembrou? Quem? Aquele cara que fazia propaganda da C&A Ah, ele tem um nome estranho O negão da C&A Não Não bem, o negão não Ah, ou será? Como que é? Ele tem um nome muito estranho Não é estranho, é nome de velho, sabe? Só o negão da C&A Não, não Ele tem um nome de velho Caralho Isso aí, espota a gente, seus abobados Seus animais Seus trugloditas Nossa, eu também dei um tiro aqui que... Ah, se você acertar eu tinha matado 3 Não Eita, caralho Que? Não, eu estou que nem retardado aqui Estou tentando jogar um drone e estou apertando todos os botões Cuidado aí Como que se abaixa? Control? Control Deve ser o amigo Drone, eu escolho você Ah, não está, caralho Caralho, cara! Como que eu matei ela? Ela tava atrás do meu drone. Ah! Boa. Eles tão atrás dessa porta reforçada que tem certeza. Tô te vendo aí, safado. Estou aqui, cuidado. Cuidado, cara! Filha da puta, caralho. Caralho! Superfície insubordinada. Boa! Ah, não foi você que me matou? Não. Olha, olha, olha. Agora foi. Porra, caralho do copo! Aí sim, aí sim. É. Nós também. Três dias pra matar. Ah, 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 ah.